Bom, boa noite a todos, meu nome é Guilherme Barros, eu sou o fellow do segundo ano de retina e vítreo aqui da Unicamp e hoje eu vou falar sobre as estratégias diagnósticas no diagnóstico de nervos de coroide e do melanoma de coroide. Então, quando a gente olha um fundo de olho e vê uma imagem bem típica, bem sugestiva de melanoma de coroide, o diagnóstico fica um pouco mais fácil, quando a gente vê uma lesão grande, elevada, com 10, seroso próximo ou em lesão de cogumelo, o diagnóstico fica um pouco mais fácil, mas o difícil é quando a gente vê as lesões, podendo ser a melanótica, não tanto sobrelevadas, com pigmento laranja, mas tem outros achados, que aí fica um pouco mais difícil o diagnóstico. E aqui dessas imagens aqui da direita, todas elas a gente poderia pensar que são melanomas, mas apenas uma delas é um melanoma. Então, começando falando bem brevemente aqui sobre o nervo de coroide, o nervo de coroide é um tumor melanocítico benigno da coroide que tem uma prevalência estimada de 2,1% da população geral, só que os estudos mais recentes, eles mostram que essa incidência é um pouco maior, porque o estudo base que fez essa porcentagem, ele utilizava apenas a etnografia de 45 graus e duas imagens de cada olho. Então, acredita-se que essa prevalência seja bem maior. E 91% dos nervos de coroide, eles aparecem posterior ao Equador. Elas são lesões planas, né, ou levemente elevadas, que podem ser preto acinzentadas e as bordas, elas são demarcadas. A gente não consegue ver muito ao certo a definição da borda, mas a gente vai vendo que ela vai mesclando com a coloração normal. E além disso, associado aos nervos de coroide, a gente pode ter a presença de drusas e alguns distúrbios de EPR. Esse estudo, ele sugere a classificação dos nervos, de acordo com os achados tomográficos, em cinco tipos de lesão. Então, o grau zero, a gente vê que tem uma hiperpigmentação na retinografia, mas no OCT e no OCT, eles ficam imperceptíveis. Então, acredita-se que essa lesão tipo zero, ela seja só uma hiperpigmentação ali da coroide, não seja um nervos propriamente dito. Já a partir da lesão do tipo 1, a gente consegue ver tanto no infácio quanto no OCT e a gente vê uma alteração mais hiperrefletiva ali na coroide, mas sem alterar a espessura da coroide. Já na lesão do tipo 2, é uma lesão que a gente vê essa hiperrefletividade na borda mais anterior e mais interna, e ela forma essa sombra acústica. E esse tipo 2, a gente também consegue ver que tem uma borda em cascata, que ele chama. Então, que a gente consegue ver bem os limites ali da lesão. A lesão do tipo 3, ela faz esse abolamento posterior e ela já passa do tamanho da espessura normal da coroide. E a do tipo 4, ela tem essa hiperrefletividade também, só que ela faz um abolamento anterior. E a diferença do tipo 2 para a do tipo 4, não é só por nomenclatura, né? Porque na no tipo 2, como ela tem essa hiperrefletividade mais proeminente, a gente não consegue ver ao certo a espessura do nervos. Então, às vezes pode gerar uma dúvida e começar a caracterizar como algum outro tipo de lesão. Além disso, nos nervos, no OCT, a gente consegue ver outro tipo de alteração no OCT. O mais comum que a gente vê são as drusas, né? Que vão mostrar esse aspecto de cronicidade da lesão. E além disso, o nervos, por fazer uma compressão ali da corocapilar, ele começa a fazer distúrbios de PR. Então, a gente pode ver desde hiperplasia de PR, fazer uma metaplasia fibrosa e até atrofia do EPR. Ali, nessa imagem do canto superior direito, a gente vê já que tem essa alteração no EPR, que faz uma quebra da barreira hematorritiniana e começa a fazer um edema cistoide secundário ao próprio nervos. Só que quando a gente faz um diagnóstico de um nervos, o exame principal que a gente tem que solicitar é um ultrassom. No ultrassom, os nervos muito pequenos, eles são praticamente indetectáveis ao exame. E aí, nesses casos, o OCT tem se mostrado com uma valia maior. A lesão é plana e ela tem uma alta refletividade interna, bem diferente do que a gente vai ver no melanoma de coroide mais pra frente. Outro exame que é muito importante a gente solicitar é a autofluorescência. E aí, o nervos pode aparecer dos três tipos possíveis na autofluor. Ele pode ser tanto hipoalto, quanto hiperalto, quanto isoaltoflorescente. Isso daí vai ser de acordo com o grau de pigmentação da lesão. Além disso, a autofluor é muito interessante pra ajudar a gente no diagnóstico de drusas, né? Porque ela vai se mostrar como pontos hiperaltoflorescentes. E esse estudo da Shields, que avaliou a autofluorescência em diversos tumores intraculares, ele faz uma classificação, né, de uma graduação, desculpa, na hiper, na hipo, tanto na hiper quanto na hiperfluorescência das lesões com autofluorescência. Então, a gente vê que esses pontos hiperalto, eles são diferentes e são graduados como mais um, né, na hiperfluorescência, diferente do que a gente vai ver no melanoma de coroide. Outro exame que pode ser solicitado, lembrando que ele não é necessário pro diagnóstico, é a angioflur. Geralmente, ele é solicitado só em casos de dúvida diagnóstica. E a gente vai ver o nervos como com aspecto moteado. E ele pode ficar desde normal até ter uma hipofluor por bloqueio por conta da pigmentação. Além disso, com a angioflur, a gente consegue fazer o diagnóstico de drusas. Eu trouxe essa imagem aqui de cima pra gente ver que o paciente tinha um nervos ali na região temporal, né, com esses pontos mais hiperfluorescentes, só que ele também tinha vários outros pontos de drusa por toda a retina. Então, a gente vê que a fluorescência é bem similar. A endocenina verde, ela também pode ser solicitada, mas ela não vai agregar muito, porque por conta de ser uma lesão coroidal, né, hiperpigmentada, ela aparece como uma hipocenascência. E aí, nos pontos centrais do nervos, ela fica com uma hipocenascência absoluta, e durante todo o exame. Mas, nas fases mais tardias, a gente já consegue ver melhor e limitar as bordas da lesão, porque os vasos da coroide, eles começam a ficar mais aparentes. E agora eu apresentei bem as partes do diagnóstico dos exames complementares do nervos de coroide, então vou mostrar agora um pouco sobre o melanoma pra mostrar como é diferente os achados que a gente tem. Então, só pra dar uma breve introdução, o melanoma, ele é a neplasia intracular primária mais comum do adulto, né, e acomete geralmente a população caucasiana, os pacientes de íris claras também são mais susceptíveis, e nos estudos eles colocam como aqueles pacientes que não tem, que tem dificuldade pra se bronzear, que ficam mais vermelhos. Ele apresenta uma predominância do sexo feminino, e o diagnóstico, 80% dos diagnósticos são nos adultos, né, em torno da sexta década de vida. Nos Estados Unidos, eles têm uma incidência de 6 casos por milhão, e um outro principal fator, um outro grande fator de risco é o próprio nervos, né, que acredita que 1 em cada 500 nervos vão sofrer malignização pra transformar no melanoma. E por estar ali na coroide, supervascularizado, o risco de metástase via hematogênica é bem importante. A clínica do melanoma, ele geralmente é uma massa pigmentada, pode ser melanótica também e elevada, e o paciente pode ter clínica com sintomas de metamorfopsia, piora da acuidade visual, ou defeitos em campo visual. E aí quando o paciente chega, a gente tem que sempre fazer o exame, primeiro exame físico, né, na biomicroscopia, se for um tumor muito grande, a gente consegue ver ali pelo reflexo vermelho, também vasocentinelas e às vezes até a extensão na esclera do tumor. Mas sem dúvidas, o principal exame que a gente tem que fazer é a oftalmoscopia indireta binocular. E aí o melanoma, ele pode se apresentar de diversas formas, tamanhos, né, ali no fundo de olho e localizações. Mas ele é um tumor de consistência sólida, ele pode ser tanto da forma de cogumelo, quanto a forma copuliforme, que é a mais comum, ou forma difusa, e se é melanótico ou não. E além disso, a gente tem que avaliar se já na retinografia a gente consegue ter algumas pistas de se a gente tá vendo de um melanoma, porque o diagnóstico não é só com uma foto, a gente vai ter que fazer todos e juntando, né, vários achados ali do exame, pra gente conseguir chegar no diagnóstico final. Então a gente tem que buscar pra ver se tem pigmentos laranjas, né, que é o tumor de lipofocina, ou se tem um DR seroso associado. E esses dois fatores, tanto o fluido quanto o pigmento laranja, eles são extremamente importantes pro nosso diagnóstico. E aí, de novo, a mesma coisa, fez o, viu aquela massa lá no fundo do olho, hiperpigmentada, o exame mais importante que tem que ser feito é o ultrassom. O Combs, ele coloca que a acurácia do ultrassom mais o fundo de olho chega a 99% no diagnóstico do melanoma. E então a gente tem aí as propriedades acústicas mais típicas do que a gente vai ver. As imagens aqui de cima são as formas cupuliformes, né, que a gente consegue ver na onda B, e a gente vê que ela é de uma consistência sólida. Então, quando a gente, é um exame dinâmico, né, então quando a gente acha essa tumoração, a gente tem que pedir pro paciente olhar pra um lado e pro outro. Se tá se movendo em bloco, mais uma pista que é uma massa tumoral. Além disso, a forma de cogumelo também é extremamente sugestiva, mas a gente tem que lembrar que o cogumelo, ele sempre cresce em cima de uma base. Então, aqui nessa foto, no canto inferior esquerdo da tela, a gente vê que tem a, né, a parte do cogumelo, a cabeça do cogumelo, crescendo em cima de uma base mais hipoecogênica, né. Além disso, a refletividade do melanoma, ela, a interna, ela é média e baixa. Então, eu vou mostrar no próximo slide essa, como a gente vê isso no ultrassom. E quando o melanoma, ele começa a crescer muito de tamanho, ele é extremamente vascularizado, um achado que é muito sugestivo de que tenha, que seja um melanoma, é a visualização pelo ultrassom na onda B de uma vascularização intrínseca do tumor. Então, aqui nesse videozinho, a gente consegue ver que na parte mais interna do exame, a gente tem uma pulsação fina e rápida, que é muito sugestiva de que a gente esteja diante de um melanoma. Outros achados no ultrassom que a gente pode ter é ver a presença de fluido, né. E só que o melhor exame para a gente estar diagnosticando isso é o OCT, que eu vou falar logo ali na frente. Outro achado que a gente vê é esse silêncio acústico que faz na base do melanoma. Então, a gente vê que a cabeça está mais branquinha aí, né, e atrás ele faz essa sombra hipoecogênica. Outro achado é a escavação de coróide. A escavação de coróide, a gente vê que ele... Na terceira imagem aqui da direita, eu coloquei esse risco azul para mostrar que vinha a parte da esclera e depois fica preto, depois volta a ficar branco de novo. O que isso significa? Que a massa, o tumor, ele está fazendo uma substituição da coróide por um tecido do tumor que é mais hipoecoico. E aqui na onda A, a gente consegue ver o que é aquele famoso ângulo capa, né, que é o primeiro pico mais hiperrefletivo ali, se trata da parede da retina, e aí o som, ele tem uma dificuldade muito maior para passar no meio de todo o tumor. Então, a gente vai caindo essa ecogenicidade. Essa dificuldade, né, porque o tumor tem uma densidade celular muito alta, além disso, os tumores grandes, eles têm uma vascularização, eles podem ter necrose dentro do tumor, que dificultam essa passagem do som, até ter um novo pico que mostra que é a esclera. Além disso, sem a gente olhar as imagens da onda A, desculpa, da onda B, a gente consegue até medir mais ou menos o tamanho do tumor só pelo achado da onda A. E o que a gente tem que fazer? Achou o melanoma, achou todos aqueles detalhes que eles podem estar dando de dica para a gente que isso daí se trata de um melanoma, a gente tem que sempre medir para a gente fazer uma estratificação do risco desse tumor de metastasiar. Então, ele é classificado em pequeno, médio, grande e lembrar de sempre fazer a medida do tumor na sua maior base e no seu maior diâmetro para a gente conseguir fazer essa classificação. O ultrassom, ele vai ser até para a gente saber qual vai ser o tipo de tratamento que a gente vai dar para esse paciente, qual é o prognóstico visual desse paciente e de vida também desse paciente. E, além disso, ele é muito utilizado no intraoperatório para a gente fazer o tratamento e ver onde vai ser colocadas as placas de bracterapia para ver se ela está bem posicionada ou não. O ultrassom também, ele fala, quando a gente tem essa medida, que a cada milímetro que o melanoma tem, ele aumenta o risco de metástase em 5% em 10 anos. Ou seja, a melanoma de 2 milímetros, a gente tem aí 10% de risco de metástases em 10 anos. A autofluorescência, trazendo de novo aí o quadrinho do estudo da Shields, ela vai ser muito importante para a gente avaliar a presença do pigmento laranja. Então, a gente vê que o pigmento laranja, ele é bem mais hiperautofluorescente do que a gente via lá nas drusas. Além disso, quando o paciente tem líquido, né, DR ceroso associado, ela fica com essa zona hipotofluorescente próxima à lesão. Então, se a gente junta a espessura do tumor, pigmento laranja e apresenta ou não de fluido, esses são os principais fatores de riscos para ver a malignização. E quando a gente tem os três alterados, a gente tem 67 vezes mais risco de malignização do que um nevus que não tem nenhuma alteração. Já o OCT, a gente consegue ver algumas características também. Ele é o principal exame para a gente fazer o diagnóstico da presença de fluido subretiniano, né? E além disso, quando a gente tem o fluido subretiniano de forma crônica, ele fica meio que edemaciando ali os fotorreceptores e tem esse achado bem sugestivo, que é o shaggy photoreceptors, né? Que são os fotorreceptores cabeludos em português. E outras coisas que a gente consegue avaliar com OCT é a presença de lipofucina. A gente também consegue ver edema cistoide e o descolamento bacilar, como a gente vê nessa imagem do canto superior da direita, né? Que é um descolamento da zona mióide, né? E bem próximo da membrana limitante externa. Na angioflur, ele é um exame que não é necessário 100% para fazer o diagnóstico, principalmente porque ele é um exame invasivo, né? Mas os padrões na angioflurecenografia, a gente vê esse aspecto moteado, ele fica hiperfluorescente nas primeiras fases do exame e o pigmento laranja, ele vai se mostrar para a gente como área de bloqueio, né? Porque toda pigmentação, ela bloqueia a fluorescência. E outro achado bem característico, que fala a favor para a gente de malignidade da lesão, é essa dupla circulação interna, que a gente vê tanto a vascularização retiniana quanto a vascularização interna do tumor. Só que como eu já mostrei, a gente consegue ver isso no ultrassom. E é um exame mais barato, com menor risco e que a gente consegue também fazer esse diagnóstico. De análise multimodal, a neuroimagem, a ressonância, ela pode ser utilizada também para a gente só ver se tem um acometimento extracular. Ela é um exame muito caro, né? E a gente não consegue fazer medidas do tumor, a gente não consegue fazer nada disso. É só para a gente saber se tem um acometimento extracular. E aí, ela é utilizada nesses casos. A biópsia, ela é um pouco controvérsia, por conta dos riscos que ela traz para o exame. A gente viu, então, que o diagnóstico só com o ultrassom e fundo de olho já é muito alto. Então, a gente já consegue fazer uma suspeita muito grande com esses dois exames, para a gente pensar em fazer um procedimento invasivo, extremamente invasivo e de risco, né? Mas é feita, geralmente, com uma punção com agulha fina, geralmente 25 ou 27 gauges. Ela pode ter suas complicações, como descolamento de retina, pode dar uma hemorragia vítrea, o risco de endofitalmite, e, além de tudo, trazer uma migração celular dessas células tumorais. E o diagnóstico, quando feito com biópsia, quando tem material suficiente, ele é de 90%. Então, ele é até um pouco inferior dos exames clínicos que a gente já está acostumado a fazer. Só que um ponto muito importante da biópsia é que, com ela, a gente vai conseguir saber exatamente o tipo histológico da lesão. Então, a gente consegue avaliar o prognóstico desse paciente. E aí, né, a gente fica... Tem sempre o meio termo. Essa lesão é uma lesão maligna? É um melanoma já? A gente já sabe. Ou é um nevus que está em transformação? Então, são vários os mnemônicos que foram utilizados ao longo dos anos para a gente conseguir lembrar as dicas que esse nevus está dando para a gente, ou esse pequeno melanoma está dando para a gente, de malignidade. E o mais atual é o To Find Small Ocarum Melanoma Doing Imaging, que o grupo da Shields propôs no ano de 2020. Aí, aqui, nessa tabela, a gente lista o que significa cada letra desse mnemônico. E o mais importante para a gente, a gente vê aqui que, quando o tumor no ultrassom tem uma espessura maior de 2 milímetros, a gente tem uma razão de risco de 7,8 vezes. Então, a espessura que a gente vê com o ultrassom, o fluido que a gente vê com o OCT e o pigmento laranja que a gente vê na autofluor, são os 3 de maior impacto aí para saber se está tendo uma malignização ou não. E como eu disse, se a gente tem esses 3 alterados, a gente tem 67 vezes mais risco de malignização do que um nevo sem nada. A Shields também traz essa outra tabela mostrando a quantidade de alterações que a gente vê numa lesão. Então, se o paciente não tem nenhum desses fatores alterados, o risco de malignização em 5 anos é de apenas 1%. Mas se ele tem 1%, vai para 11, 2, 22. E aí, se ele tem 4 ou mais fatores que falam a favor de malignização, a gente já tem que partir para o tratamento. Porque o risco de malignização nos primeiros 5 anos, ele é muito importante. E como eu falei anteriormente, o melanoma é muito metastático. O local mais comum de metástase é o fígado. Depois pulmão, ossos e pele. Então, em todo paciente que a gente tem, fecha um diagnóstico de malnoma de coroide. Além da gente encaminhar para o oncologista, a gente tem que fazer esse estadiamento, né? Com tomo de tórax, abdome, pelve e de pelve com contraste. Na aula que a gente tem no nosso canal no YouTube, do doutor Enzo Fouco, ele vai bem a fundo falando dos tipos histológicos, das possibilidades terapêuticas, em casos de melanoma de coroide. Então, convido aí a todos para assistir essa aula. Muito obrigado.